E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com o Hearts of Iron, nossa campanha com a República Socialista do Brasil. Bem galera, no último episódio a gente começou a fazer aqui uma justificativa de guerra contra o Paraguai. Tá indo bem, tá indo bem. Nós temos uma pesquisa aqui a ser feita. Eu estava pensando, pensando mesmo. Fazer uma de motorizada aqui. Modelo de divisão grátis. Acho que pode ser interessante até para a gente isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Outra coisa que pode ser interessante é que isso aqui ó, a máquina, essa máquina de computação que ela vai diminuir o nosso tempo de pesquisa. É isso que eu vou fazer, porque a gente vai liberar uma pesquisa daqui a pouquinho, extra. Poder político tá legal. Estamos até bem, por enquanto. E o mundo está em guerra? Não, por que a gente está em guerra, né? Mais a Rússia e a Polônia aqui. Quem que está nessa guerra junto com ela? Olha, a Itália mandou voluntários aqui para a Polônia, hein? Mas não vai aguentar a Rússia não, esses caras. A Rússia já está avançando em bem. Aqui eu quero fazer um jogo rápido, aqui não quero perder muito tempo não. Quero pegar a função. Opa, agora sim, a gente tem uma pesquisa extra. Aqui, ó. Aí agora sim eu posso vir pra cá, ó. Não, isso aqui já não dá, por enquanto não dá. Ganho de recursos. Deixa eu ver. Talvez essa unidade aqui pode ser interessante pra gente pesquisar. Tá. Vamos ganhar mais pesquisas, velho. Quanto mais pesquisa, melhor aqui pra gente. Não dá pra gente fazer, né? Ganhar mais secretas. Certificação aqui. Opa, esse aqui pode ser bom, hein? Vamos ganhar mais algumas fábricas civis. Isso é bom. Falando em fábrica civis. Estamos construindo aqui em São Paulo. Já está com 31, mas... 31, quer dizer... 31, quer dizer... 31, mas... 31, mas não. 31. Está quase chegando, quase chegando o momento de atacar o Paraguai. Guerra contra o Paraguai. Grande coisa, né? Vai ser uma guerra louca. Olha, esse aqui eu posso tirar... Essas linhas aqui. Só vou perder tempo. Ah, peraí, peraí, peraí. Melhorias. Vou focar aqui. Deixar essa unidade bem treinada. Vamos ver o que vai dar, isso, né? Vamos ver o que vai dar. Promacia. Vamos ver. Velho, eu não parei aqui, não. E os Estados Unidos? Vamos ver como que está. Será que os Estados Unidos já estão comunistas? Está quase. Está quase. Meu foco de... Meu foco aqui, pessoal, não vai ser diretamente nos Estados Unidos, né? Então, por isso, eu estou investindo aqui no comunismo. Nos Estados Unidos. Cara, o comunismo aqui na... No México... Está... Está frenético ali, hein? Está muito frenético. É, esse mês a gente vai fazer guerra contra o Paraguai. Se eu não me engano... Se eu não me engano... Vamos dar uma olhadinha aqui. É... É, dia 29. Eu sabia que era no final do mês. Conquistar o Paraguai. As fábricas civis estão todas sendo usadas. É. Essa mão de obra ali está bem alta. Está legal até. Está muito boa até. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa. É... É a União Soviética aqui, tá? Está louca? Será que a União Soviética vai fazer ali? Será que vai transformar a Polônia em comunismo? Vai dar um golpe de Estado? Todo mundo está achando que eu vou dar um golpe de Estado aqui no Paraguai. Mas não. Eu vou atacar mesmo. Não quero saber, não. Eu acho que pela quantidade de pesquisa, infantaria, eu acho que a nossa qualidade do nosso exército aqui é um pouquinho maior para o Paraguai, né? Eu acho. Ok. Eu acho que com essas unidades que eu tenho aqui, posso declarar a guerra com o Paraguai. Conquistar. Enviar. Aí você vai parar de treinar. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que atacar o Paraguai. Deixa eu ver aqui. Hum... É, venha para cá. Vamos trazer para cá. Isso. Rapidinho a gente vai atacar e pegar o Assunção, hein? Não vou querer que a Rússia venha nos ajudar, não. Não perca tempo, não, meus filhos. Vamos embora. Não perca tempo aí, não. Vamos pegar logo o Assunção, hein? Paraguai. Vou reduzir um pouquinho a velocidade aqui. Do jogo. Vou focar um pouquinho nessa guerra aqui. Ah, meus filhos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Estou vendo certinho o que esses caras estão fazendo aqui. Estou vendo certinho o que esses caras estão fazendo aqui. Vamos embora. Vamos embora. A gente está segurando bem aqui. A gente está segurando bem. Os nossos aviõezinhos ali, ok. Vambora, meus filhos. Ok. A gente está segurando bem. É, está tendo várias guerras aí no mundo. Vamos lá, meus filhos. Não tem tempo não. Os caras pararam aqui. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eles param, velho. Do nada. Tem hora. Tem hora que para do nada, velho. As unidades. Vai saber porquê. A gente está conseguindo defender. Aqui a gente está quase. Tá, vamos lá. Construir mais fábricas. Agora vamos focar aqui, ó. Nessas daqui. Esse daqui vai ser bem legal também. Nossa, que pesquisas que vão ser boas até para a gente. É, o Brasil é muito fraco, né, pessoal. Deixa eu dominar os territórios daqui do Paraguai. A gente está meio que apanhando aqui. Não está fácil não. É, dá para a gente aumentar um pouquinho a velocidade aqui. A gente suporta até. É isso. Avançamos bem agora. Praticamente, a gente encurralou eles aqui. É, o que está segurando aqui é os rios, né. Mas a gente já vai ganhar essa guerra aqui tranquila até. Tem que ficar lembrando esses caras qual é o objetivo deles. Tem que ficar lembrando eles. Isso, vem para cá. Conquistar a guerra aqui A gente está indo bem, tá? Seis unidades aqui sem fazer nada, velho É isso, acho que agora vai ficar legal É, vamos que vamos Deixa eu só dar uma pausa aqui, galera É, vamos lá, vamos continuar essa guerrinha aqui Só fui ver ali Quem havia chego no meu quarto Isso que é foda, os caras param, velho Não para com a missão não, velho Vamos chegar logo em Assunção aí Que situação aqui não está tão favorável não Tirar um pouquinho esse ciclo aí, dia e noite Aqui a gente vai fechar esses caras Aqui nem tem montanha, velho Deixa eu ver aqui Vamos mandar esses caras para lá Não vou chamar a União Sulete para essa guerra não, velho Vai logo, seus manés Apesar que essa unidade aqui, ó Tem 13 Vocês podem me pôr aqui, ó Agora a gente pega Assunção aqui, ó Oh, que jogo doido, velho Aí, só Então Vamos lá. Essa unidade pode ficar aqui. Vamos fazer isso. Velho, esses caras aqui não querem tomar não. Pelo amor de Deus. A inteligência artificial aqui do jogo demora um pouquinho. Igual aqui estava faltando pouco para a gente tomar e os caras ficam segurando ali. Tem que segurar, velho. Aqui dá para vocês partirem para cima. Aqui a gente vai tomar. Aí vocês podem ficar agora. Isso. Agora a gente vai segurar eles aqui. Não, vocês podem ficar, velho. Segura. Mas aqui tem quatro, né? Onde vocês vêm para cá? Vamos lá. Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Bora que o Paraguai tá quase caindo, velho. A gente tá quase conseguindo pegar esse território aqui. Não para não, meu filho. É isso. Vamos embora, vamos que vamos. Se dá pra gente aumentar um pouquinho a velocidade agora. Vamos lá. Aí vamos pra cá, vamos segurar aqui. O que a gente tá precisando? Ferro. É a União Soviética aqui. Beleza. Deixa eu ver. Aqui. É, por enquanto tá tranquilo. O que esses manés estão fazendo aí, velho? Vem pra cá, hein? E ajude a conter ali. Vamos ver o que vai dar. Esses caras podem só ficar aqui segurando, velho. Vai retomar aqui. Vem pra cá. Cara, vem pra cá, velho. Vem pra cá. Tem que refazer essa linha aqui de defesa. Peraí. Tem que refazer essa linha de defesa que os caras não estão reconhecendo essa linha aqui, ó. Tem que refazer essa linha aqui. Tem que refazer essa linha aqui. Tem que refazer essa linha aqui. a gente é muito fraco também né galera a gente tá muito fraco né paraguaizinho aqui ó batalhinha uma batalha boa aqui para a gente ganhar a gente ainda tá apanhando demais a partir para cima velho a partir para cima aí a partir para cima aí e 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 aí eu vou chamar aliado nenhum não velho para essa guerra a gente tem que ter capacidade para ganhar do Paraguai né e aí 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 Vou pegar logo essa porra da Assunção aí, velho. Ah, conseguimos. Aí tem uns caras que ficam parados, velho. Isso que é foda. Tá vendo que tá tendo uma guerra aí, não? Por que você está parado, meu filho? Olha esses caras aqui, ó. Vocês podem vir pra cá. Isso. Esse episódio vai ficar um pouquinho logo, pessoal, mas tá legal até. Olha, unidades experientes até, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que dá pra gente pesquisar. Ah, isso aqui vai ser bom pra gente Ah, meu filho, não para Ah, meu filho, não para Melhorar ainda mais os nossos tempos de pesquisa aqui Ainda não dá Estamos quase, estamos em 49 fábricas É isso Episódio um pouquinho mais longo aí pra vocês, galera Olha, temos bastante fábricas militares agora Essa parte de suporte aqui vai ser essencial pra gente Aqui também Tá, a gente vai precisar de Mongólia Mongólia pode vir Eu sei que a Mongólia não vai entrar na guerra mesmo Diretamente Estamos precisando de mais aço aí Aqui já Falta quase Pegamos tudo aqui, né? É isso Partir pra cima aqui de Assunção agora É, o Paraguai não vai aguentar muito tempo não agora O Paraguai praticamente Vai ser Já é nosso É, deixa eu ver É, deixa eu ver Como que está a guerra É, a Mongólia não entrou de vez na guerra não Ah, beleza Agora vamos partir pra cima aqui de Assunção Dominar a capital dos caras aí Ah, acho que vou colocar aqui a Voyage O Brasil está começando a ficar legal, pessoal Começando a ficar legal Beleza Vamos treinar mais umas aqui Colocar Quatro Quatro Isso 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 Tentar fechar os caras ali Tentar fechar os caras ali Vamos ver se a gente consegue dominar Assunção pelo menos nesse episódio Aí no próximo episódio a gente domina todo Paraguai Pegando Assunção aqui já era praticamente Paraguai Devemos ver Nós temos que dar uma dose E Há uma dose Tentar fechar os caras ali Adiante Devemos ver Tentar fechar os caras ali E aí E aí Adiante B Aqui já vai ser nossa, velho. Ah, dominamos o Assunção. É, o Paraguai já era. Já era, galera. Pronto. Tomar todos os territórios e terminar o turno. Pronto, o Paraguai tornou nosso, galera. Foi um episódio meio longo, né? A gente pôde perceber um pouquinho que o Brasil é... Não é fácil, não, galera. Não é fácil jogar com o Brasil, não. Achei o Brasil muito fraco, pessoal. A parte de infantaria aqui. Mas a gente conseguiu. Conseguiu. Foi legal até. A gente ganhou até mais algumas fábricas do Paraguai. Mas tá legal. Bem, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal. Compartilha esse vídeo, pessoal. Que vai ajudar muito, muito mesmo o canal a crescer. Começamos aqui, pessoal, com o Paraguai. Foi o primeiro país. Não sei se a Argentina vai ser fácil ou difícil. Espero que não seja tão difícil como foi o Paraguai. É... Eu talvez vou começar no próximo... No próximo aqui também. Fazer aquelas unidades de montanha. Que eu acho que vai ser interessante pra gente. Pra gente conseguir... Dominar a Bolívia e dominar esses dois países. Da América do Sul, pessoal. Bem, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E eu vou ficar por aqui. Bem, galera. É isso. Valeu. Falou. Até mais.